200 gramas de maconha divididos em dois blocos. A droga foi encontrada numa sacola plástica enterrada. De acordo com este soldado da polícia militar, o entorpecente foi localizado nesta casa em construção, na rua Manuel Evaristo, depois que populares fizeram uma denúncia pelo telefone 190 de que havia uma movimentação estranha no local. Uma pessoa anônima ligou aqui para a central. A central passou para a gente que havia suspeita de umas pessoas terem adentrado nessa residência e escondido alguma coisa no terreno. A equipe ao deslocar chegando lá, desenterrou uma sacola. Ao desenterrar a sacola, encontrou dois blocos de maconha com cerca de 200 gramas. Para este soldado, a colaboração da população nesta ação da polícia para que a droga fosse localizada na casa em construção foi decisiva, pois o local onde a maconha estava era cercado e não levantava nenhuma suspeita. Na verdade, ali é uma residência de construção. Não tem ninguém residindo ainda. Foi uma ligação anônima que viram pessoas suspeitas adentrando a residência. Ao chegar lá, o proprietário não estava e a gente encontrou a droga lá dentro depois. O entorpecente apreendido foi encaminhado pela PM para a 7ª Subdivisão Policial. A Polícia Civil agora irá investigar a origem da maconha apreendida. A Polícia Civil agora irá investigar